Oi, oi meus amores, tudo bom? Gente, eu queria pedir por favor pra vocês não desistirem de mim, por mais que eu tô aparecendo aqui assim, sabe, sem nenhuma maquiagem, com um monte de espinha na cara, que o meu rosto não tá bom, entendeu? Tá cheio da espinha, olha isso. Rival Cleildo, Natasha, Juvanei, os novos membros do canal. Bom gente, hoje eu vim fazer a tag tour pelas minhas tatuagens, vai ser muito legal, vou mostrar pra vocês todas as tatuagens que eu tenho, que eu nunca mostrei aqui no canal. E no final eu vou responder perguntas que vocês me fizeram lá no meu Instagram, que eu coloquei uma caixinha de perguntas e pedi pra vocês responderem. Então, não, vocês perguntaram. Então é muito importante você me seguir nas redes sociais por causa disso, porque é uma interação, entendeu? O YouTube com o Instagram, ele tem um vínculo, entendeu? Então, às vezes eu peço perguntas lá e respondo aqui, às vezes eu peço pro pessoal daqui comentar alguma coisa lá, entendeu? Então, tá super importante, ok? E se você é novo, não se esquece de se inscrever, vem fazer parte dessa família. Deixa o seu like nesse vídeo se você gostar das minhas tatuagens, se você tem vontade de fazer. Deixa aqui embaixo nos comentários quantas tatuagens você tem, que eu quero saber, tá bom? Então é isso e bora lá, né? Ó, eu vou começar por ordem... Nossa, tá coçando muito meu pé. Acho que algum bicho me picou, hein? Então vamos começar. A primeira que eu fiz foi aqui no braço, mas eu não tenho mais, porque eu cobri ela, tá? Porque eu fiz com a minha irmã. Ó, vou deixar uma foto aqui de como ela era. Eu fiz com a minha irmã e aí, na época que eu fiz, ninguém tinha. Aí depois, um monte de gente começou a fazer e eu e minha irmã decidimos cobrir a tatuagem. Foi muito caro a mulher que fez, nos roubou. Juro, porque olha o quanto que... Olha o tracinho, foi 200 reais, gente, muito caro. Enfim, foi minha primeira tatuagem, fiz com 15 anos. Agora bora pra segunda. A segunda, eu fiz logo três, entendeu? Então foi segunda, terceira e quarta. Que foi essa daqui, ó. Essa daqui, que eu não sei se vocês estão conseguindo ver, é um balão do Mickey, tá vendo? Que eu fiz em homenagem à Disney, que eu fui, porque foi um momento muito especial pra mim. Eu preciso retocar ela, porque ela tá falhada. E eu pensei em colocar, tipo, uns negócinhos coloridos, assim, explodindo. Então ainda vou modificar ela. Aí, depois dessa, eu fiz... Qual que eu fiz? Ah não, foram duas. Não foram três, foram duas. Que foi essa. E essa daqui tá na minha nuca. Eu vou virar, mas acho que não vai dar pra ver, então eu vou deixar uma foto aí. Ó. Que significa, Deus é maior do que altos e baixos. E isso é em símbolos, tá? É o G de Deus em inglês, né? Good. Acho que é good. Daí o símbolo é maior do que altos e baixos, entendeu? Aí logo em seguida, eu fiz... Essa daqui, ó. Calma. Essa aqui. Tá dando pra ver? Calma. Ai, difícil, gente. Que está escrito. Love your dreams. Que é, viva seus sonhos. Aí depois... Gente, eu não sei as idades que eu fiz, tá? Mas foi tipo assim, a primeira eu fiz com 15, aí acho que as outras duas eu fiz com 15 também. Aí essa acho que eu fiz com 16. Aí depois eu fiz essa daqui, ó. Que é nesta perna. Que é... Copiei mesmo a tatuagem da Caterina. Ela está escrito madre. Aí tem um coraçãozinho, padre. Que significa mãe, pai em espanhol. E assim, ó. Essa daqui, viva seus sonhos, tem um significado muito importante pra mim. Por quê? Desde sempre eu vivo pra viver os meus sonhos. Eu não tenho... Não vejo a minha vida com sentido, sem sonhar. E sem correr atrás dos meus sonhos. Então é muito importante pra mim essa. E a madre, padre, eu resolvi fazer em espanhol. Porque eu fiz curso de espanhol, pra quem não sabe. Foram... Foi três anos, eu acho. Foram momentos muito especiais pra mim. E espanhol é uma língua que eu gosto muito. Muito mesmo. Então é muito importante pra mim também. Aí em seguida... Com essa madre, padre, eu fiz mais uma. Que foi essa aqui, ó. Calma aí. Deixa eu ficar em pé. Essa. Deixa eu ir mais pra trás pra ver se foca. Que tá escrito vô e vó. E é tipo um desenhinho, sabe? Que eu fiz pro meu vô, que faleceu. E a minha vó, que ainda está comigo, graças a Deus. Aí depois, eu não fiz mais nenhuma. Né? Por um tempo. E aí eu resolvi cobrir a que eu tenho com a minha irmã. Que... Aí eu fiz um girassol. Ah, calma. Ó. Fiz esse girassol e coloquei a frase que tava lá. Que é... Estarei contigo. E no dela tá escrito onde estiver. Ah, não. O meu tá escrito onde estiver. E o dela estarei contigo. E junto com essa, eu fiz o meu coração. Que é a minha tatuagem preferida. Entendeu? É o que eu mais gosto. Amo. E assim... O coração não tem significado. É só que, tipo assim, eu amo o coração. Eu acho lindo. E eu quero fazer um cérebro também. Porque eu acho que o coração não funciona sem o cérebro e vice-versa. Enfim... Acho que é isso que eu tenho de tatuagem. Ah, não. Mentira. Tem mais. Aí, eu fechei a parceria com um moço e fiz umas tatuagens. Olha. Eu fiz uma no pé. Em homenagem à minha cachorrinha. Tá? Que morreu. E essa aqui na mão. Que não ficou muito bonita. Ela meio que explodiu, ó. Não sei se vocês estão vendo. Mas tá escrito Tudo Passa. E ela... Não gostei. Ela eu quero tirar. Porque não ficou do jeito que eu queria. Enfim, acredito que é isso que eu tenho de tatuagem. Será que tem mais? E agora eu vou responder as perguntas de vocês. Ó, postei essa foto no meu Instagram. E pedi pra vocês me mandarem perguntas sobre tatuagem. Primeira pergunta é da Ellen Oliveira. E ela perguntou. Na nuca dói muito? Assim, faz bastante tempo que eu fiz. Mas eu lembro da sensação que eu tive na hora. Que foi assim. Não doeu. Nadinha. Não senti nada. Eu só lembro da minha cabeça inteira tremendo. Porque por causa da minha maquininha estar aqui. A minha cabeça inteira tremeu. E aí é disso que eu lembro. O Alexandre me perguntou. Pretende fazer mais? Sim, gente. Já tenho várias salvas. Inclusive já sei qual é a minha próxima tatuagem. E eu até sonhei com ela hoje. Pois é. Mas é muito linda. Aguardem que vai ter vídeo atualizado quando eu fizer mais. Quantas pretende fazer? Assim, eu tenho um álbum de fotos no meu celular com muitas tatuagens que eu quero fazer. Porém, certeza mesmo, eu só tenho de duas por enquanto. Qual você mais gosta? A que eu gosto mais é a de coração. A minha amiga Natália perguntou. Tem significado? E sim, gente. Todas têm significado, menos a de coração. Na verdade, tem significado. Pra mim, né? Que é algo que eu acho lindo, que eu gosto, né? Com quem faz? Ó, eu já fiz com um monte de gente. Sério. Mas é tudo aqui de bragança. O que eu pretendo fazer agora mesmo, que eu gostei do traço, que é o que eu fiz o coração. E o girassol foi com caveira, que é o que eu pretendo fazer aí pro longo da vida. Quantas tem? Peraí que eu vou contar. Ó, essa aqui não conta porque eu tirei, né? Então, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove. Tenho nove tatuagens. Era pra eu ter dez, mas eu tirei uma. Então, eu tenho nove. Qual será a próxima? Minha prima Alessandra perguntou. E assim, ó. Eu não quero falar, porque eu não quero dar spoiler. Mas eu vou falar. Tá? Porque o lugar vocês não vão saber e vocês também não vão saber qual é. Mas é uma borboleta, gente. Só isso. Jogo no ar, é uma borboleta e pronto. A Laura Santos perguntou. Qual tem o maior significado pra você? Qual tem o maior significado? Acho que é da minha cachorrinha. Porque ela foi muito especial pra mim, né? Ela tava aqui em casa desde quando eu nasci. Então, eu olho e lembro dela, né? Uma coisa que a gente não pode ter. Eu não posso mais ver ela. Mas é muito especial pra mim. Qual mais doeu? Gente, a da minha cachorrinha também. No pé. Gente, no pé dói muito. Quem tem sabe. Se você tem tatuagem no pé, comenta aí se doeu. Porque, meu Deus, quase morri. Porque ele fazia e o meu nervo, ele queria mexer. Aí minha perna ficava assim, ó. Chutando, sabe? Nossa, era horrível. Foram essas as perguntas. Muitas pessoas fizeram perguntas repetidas. Então, eu vou responder essas daí, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado das minhas tatuagens. E pretendo fazer muito mais. E aí eu venho com a parte 2 quando eu fizer mais, ok? Então é isso. Um beijo, até o próximo vídeo. E tchau, tchau.